de novo agora pra cima, obrigado ali naquela região deixa o like e vamos ver se tem mais dá umas comprinhas você vai testar as pontilhadas liquidez até o 800 se eles tiveram chamada de volta mas pagou a vendaça, pagou o mínimo quase 800 pontos 12, 815 pontos aí você vai ter uma liquidez chamando o preço novamente lá pra cima, ficamos aqui na sala operacional vamos ver se vira mais se ele quer mais, se não ele fez fundo ali e vai voltar, voltando pro caixote olha lá o caixote alguém vai defender ele e jogar pra baixo de novo vendido no índice comprado no dólar, pagando esse cálculo vários médicos pra frente, dólar já pagou tá dando várias vendas ali na região tem esses 5 índices eu acomprei aqui do 400, praticamente do 500 pagando 150 pontos vamos ver se não bater de novo e vai vir já um sinal amarelo ele tem um cifrão de venda venda de índice venda de índice vamos ver se vem se entregar aqui vai ficar bom vende, solta parcial joga o médio joga o médio pra trás a tendência de baixa é tendência de baixa comprinha de dólar venda de índice vamos ver se vai se entregar vai ficar gostoso alvo lá pra baixo alvo longo vamos ver se vem batida olha aí parcial de novo mais uma toda hora tem na sala ao vivo sala operacional stop puto algo longo deixa o like não bater aí vamos boi no whatsapp vem pro time gay então